Acabei de sair com um cara que tentou me roubar. Não posso contar a ninguém sobre essa história, então aqui vai. Dois anos atrás, voltei para a casa do funeral de meu pai. Assim que abri a porta do meu apartamento, um cara segurando um pé de cabra saiu da minha cozinha segurando minha TV. Eu moro na cidade, então roubos são comuns. O cara começou a gritar comigo e desajeitadamente largou minha TV e começou a segurar o pé de cabra como se fosse um taco de beisebol. Eu estava tão atordoada com o que estava acontecendo que não me mexi. O cara gritou para eu esvaziar meus bolsos. Com o estresse dos últimos dias com o falecimento do meu pai, simplesmente comecei a chorar. Não por medo do que estava acontecendo, mas porque este foi literalmente o pior momento da minha vida. O pior momento, o pior minuto e segundo. Enquanto chorava histericamente, dei minha carteira ao cara. Eu apenas sentei no chão, abracei meus joelhos e disse a ele, em meio às minhas lágrimas, para pegar o que quiser. Ele hesitou, olhou para mim. Ele largou minha carteira e se sentou ao meu lado. Imediatamente, ele começou a me confortar. Ele começou a se desculpar. Ele colocou minha TV de volta na mesa e me disse que não estava danificada. Ele me disse que perdeu o emprego e que sua mãe precisava de remédios que ele não podia pagar e que eles estavam sem casa. Ele me contou tudo isso enquanto eu chorava, chorei por meu pai, que eu perdi, chorei por meu futuro, pois era incerto, e chorei porque minha casa foi invadida da forma mais violenta. Por uns bons 10 minutos eu sentei no chão com um cara que tinha toda a intenção de me roubar, me dizendo que tudo ficaria bem e que ele sentia muito. Ele me implorou para não chamar a polícia. Eu apenas comecei a gritar com ele para sair. Ele fugiu tão rápido que deixou o pé de cabra. Eu joguei atrás dele enquanto ele corria pela rua. Dois dias depois, voltei do trabalho e ele estava sentado na frente da minha porta. Fiquei tão apavorada que peguei meu telefone, mas ele tinha uma expressão no rosto de, não sei como descrever, remorso, arrependimento. Ele me disse que contou à mãe o que fez, e a mãe dele fez uma sopa para mim. Ele me entregou uma pequena tigela embrulhada em papel alumínio. Mais uma vez, fiquei atordoada, oprimida, e com raiva que eu dei um tapa na tigela de suas mãos e ela se espatifou no chão. Eu disse a ele para sair ou eu chamaria a polícia. Ele saiu. Lembro que ele parecia chateado. Deixei a sopa e a tigela quebrada do lado de fora da minha porta, quase como um aviso para ele não voltar. Cerca de três meses depois disso, recebi um bilhete do cara na minha caixa de correio. Ele me disse que sua mãe havia falecido e que ele não era mais um sem-teto e que tinha um emprego. Ele queria me pagar por invadir meu apartamento. Ele anotou seu endereço e me disse que eu poderia invadir sua casa se quisesse, mas ele não tinha muitas coisas. Isso tudo me impressionou. Joguei fora a carta, mas me lembrei do endereço dele. Me lembro de passar por lá um dia, por curiosidade. Era um prédio de apartamentos decadente do outro lado da cidade. Ele estava subindo para o quarto e me viu. Ele acenou. Eu me virei e fui embora. Ele correu atrás de mim, pediu desculpas novamente, me disse que nunca quis fazer o que fez. Ele me mostrou a foto do enterro da mãe que guardava na carteira. Ele não estava mentindo, ela era real. Ele era real. Ele era uma pessoa real. Não sei o que era, mas acreditei nele. Lentamente começamos a crescer juntos como pessoas? Eu não posso descrever isso. Depois de um ano mantendo a comunicação e aprendendo sobre quem ele era, ele se matriculou em uma faculdade comunitária local e começou a fazer cursos, para ganhar créditos antes de se inscrever na universidade. Eu o ajudei muito a estudar para a aula de história. Ele é ótimo em matemática e ciências. Eu nunca o convidei para o meu apartamento, no entanto. Não importa o quanto eu o conhecesse, eu ainda tinha medo dele. E ele sabia disso. Ele sabia que eu não podia confiar nele. Mas esta noite, saímos para tomar um café porque ele disse que tinha uma prova em sua classe história. Quando cheguei lá, ele disse que esqueceu o livro. Nós apenas conversamos um pouco, rimos e então ele me disse que queria cozinhar para mim. Por capricho, decidi convidá-lo para meu apartamento. Depois de pegar algumas coisas no supermercado, ele veio. Eu estava tão nervosa que estava tremendo. Ele percebeu, apertou minha mão e depois fez o jantar. Foi fantástico. Conversamos, rimos, sentamos no chão e assistimos um filme na TV que ele tentou roubar. Fizemos piadas sobre isso. E então ele me disse que sentia falta da mãe. Dei um abraço nele. E depois ele saiu. Não sei o que sinto, mas sei que não posso mais desistir das pessoas. Algumas pessoas simplesmente estão do lado ruim da vida. Talvez as coisas tenham uma maneira de se resolver? E também sinto falta do meu pai. Eu realmente te aplaudo por dar a ele outra chance de provar que ele não é uma má pessoa. Todo mundo pode chegar ao fundo do poço e tomar mais decisões em algum momento de sua vida. Homem tenta roubar TV, conhece a dona da TV, e em vez disso, decide roubar o coração da mulher. Falando sério agora, tome cuidado com esse cara. Muitos de nós passamos por momentos difíceis e nunca recorremos a arrombamento e invasão e ameaçamos uma mulher com um pé de cabra. Não duvido que ele seja uma pessoa real com sentimentos reais, alguns dos quais podem ser genuinos. Mas ele tem um lado negro. Tenha isso em mente. Ninguém vai dizer que isso é uma grande bandeira vermelha? Autora, esta é uma enorme bandeira vermelha. Já namorei caras assim, eles são manipuladores e charmosos. Por favor, seja cuidadosa. Namorar o cara que invadiu seu apartamento, não tem como isso dar errado. Atualização. Tenho tentado escrever isso nos últimos três meses, mas sempre me mantenho ocupada. Eu realmente não sei o que dizer porque tanta coisa aconteceu nos seis meses desde que escrevi tudo isso pela primeira vez. Eu quero dizer isso para mim, para tirar isso do meu peito, eu me importava com ele. Me importava, não posso negar isso. Em janeiro, logo após o início do ano novo, recebi um telefonema dele às duas e meia da manhã. Ele estava na prisão. Ele e dois de seus amigos foram presos por intoxicação pública e posse de apetrechos para drogas. Ele queria que eu o tirasse de lá. Sou professora vivendo com salário de professora. Eu disse que não, não poderia. Foi quando as coisas desmoronaram. Antes disso, ele e eu éramos incrivelmente próximos. Passamos o Natal juntos. Eu não tinha dinheiro suficiente para uma passagem de avião para casa, então fiquei na cidade. Ele veio, nós cozinhamos, assistimos filmes. Antes do Natal, passamos o dia de ação de graças juntos. Eu o ajudei a estudar. Eu o ajudei a colocar suas finanças em ordem. Ele não tinha ideia de como fazer impostos e como fazer todas as coisas de adulto, como ele disse. Mas percebi que comecei a fazer coisas que normalmente não fazia. Ele vinha no meio da noite, visivelmente em pânico, e perguntava se podia ficar comigo. Eu deixava, sem perguntas. Parei de fazer perguntas porque queria acreditar que ele era bom e que estava tudo bem. Ele começou a me perguntar se outras pessoas perguntassem sobre ele, se eu mentiria e diria que não o conhecia. Isso me assustou, mas presumi que fosse sobre coisas da faculdade. Eu queria que fosse seu material de sua faculdade. Ele foi libertado da prisão cerca de uma semana depois. Ele não falou comigo. Liguei para o apartamento dele. Nada. Cheguei em casa do trabalho um dia e uma mulher estava esperando do lado de fora da minha porta. Ela parecia despenteada. Ela estava vestindo uma regata e chinelos em pleno inverno. Estava frio. Quando tentei entrar no meu apartamento, ela começou a me atacar verbalmente. Ela me disse para ficar longe dele. Como se ela fosse dona dele. Ela me disse que sabia o que eu fiz com ele. E que eu, receberia o que mereço. Ela foi embora. Eu estava apavorada. Antes de chamar a polícia, decidi ligar para o apartamento dele uma última vez. Ele atendeu. Contei a ele sobre a mulher. Ele se desculpou, disse que a estava, conhecendo ela. Ele não pretendia que ela viesse e interferisse. Mas isso me levou a outra pergunta. Como ela sabia onde eu moro? E quantas outras pessoas ele disse onde eu morava? Ele hesitou antes de responder, eu me lembro disso. Ele apenas disse que sentia muito. Imediatamente arrumei uma mala para passar a noite, peguei meus itens mais valiosos e fui me hospedar em um hotel. Usei meu cartão de crédito, meu cartão de somente em caso de emergência. Porque eu não me sentia mais segura, por causa dele. Voltei para o meu apartamento no dia seguinte. Tudo estava bem. Ele veio se desculpar. Eu disse a ele para sair. Eu comecei a chorar. Quando estou com raiva, eu choro. Ele tentou me abraçar, mas me lembro de pegar um pedaço de madeira, eu tinha uma estante que é desmontada, para me proteger. Eu exigi saber o que ele estava fazendo. Ele me disse que estava vendendo drogas, ele me disse que tinha que fazer isso porque conhecia pessoas que iriam machucá-lo. Mentiras, eu acho. Sei lá. Eu disse a ele para sair, nunca mais queria vê-lo, etc, etc. Ele ficou bravo, ameaçou voltar com os amigos. Eu estava devastada pela culpa por confiar nele. Ele se desculpou novamente, disse que sentia muito. Eu estava questionando tudo sobre ele. Eu o empurrei para fora e tranquei a porta. O programa de ensino do qual faço parte rotaciona professores dentro e fora das escolas em todo o país. No ano passado, fiz um pedido para me mudar para o outro lado do país para ficar mais perto da minha família. Duas semanas depois desse encontro com ele, descobri que meu pedido foi aceito e que eu partiria em março. Meu apartamento foi arrombado e vandalizado no início de fevereiro. À noite, ele vinha e batia na minha porta. Eu chamava a polícia, mas ele sempre saía antes que eles chegassem. Seus amigos começaram a me assediar. Nada foi roubado, apenas quebrado. Eles quebraram uma garrafa de vidro que meu pai fez para mim quando eu tinha seis anos. Ele sabia o quanto isso significava para mim. Estava destruída. Uma semana antes de ir embora, eu vi do lado de fora do meu prédio. Eu chamei a polícia. Ele estava andando até mim, e eu me lembro de ter uma raiva ardente dentro de mim. Foi esse calor apaixonado, vermelho e raivoso que tomou conta de mim e peguei minhas chaves, que estão em um cordão, e comecei a bater nele. Acabei quebrando sua órbita ocular. Quando a polícia o interrogou, eles perceberam que era ele quem estava me assediando. Ele era procurado por uma miríade de outras acusações. Depois que ele caiu, depois que quebrei sua cavidade ocular com minhas chaves, comecei a chutá-lo. Eu queria que ele morresse. Eu realmente queria. Então pensei no que meu pai iria pensar. Mas então percebi, não sou meu pai. Eu nunca serei ele. Eu sou diferente. Isso é diferente. As pessoas são diferentes. Nem todas são boas. Mas algumas são. Eu sou boa. Eu sou uma boa pessoa. Agora estou sentada em meu novo apartamento em uma cidade nova. É confortável, o aluguel é mais barato, moro em um bairro de idade. Eles são legais. Eles adoram que eu ensine as crianças. Isso os faz se sentir seguros, eu acho. Alguns dias deixo a porta da frente aberta e deixo entrar uma brisa. Eu nunca tenho medo. A praia fica literalmente a sete minutos a pé, eu cronometrei, da minha porta dos fundos. Eu estou feliz. Então, estou colocando tudo isso para trás. Está feito. Acabou. Estou cansada. Estou postando isso e não checando mais. Eu só queria contar alguém, porque ninguém na minha vida pessoal sabia que isso estava acontecendo. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Mas aconteceu. E está feito. Acho que algumas pessoas nunca mudam. Fico feliz que tenha dado tudo certo. Acho que essa foi a maneira mais estranha de aprender a lição de não fazer amizade com a pessoa que estava te roubando. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Tchau. 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 Tchau.